Ai, Deus do céu, deixa eu te contar, tive uma semana intensa aqui, vindo nesse canal, tomei picolé com o Gustavo Mioto e o Felipe Araújo, quase saí no tapa com a Luísa Sonza, tudo isso uma semana, tudo isso uma semana, Pablo Vittar deu em cima de mim, levei todos os salários pra casa na árvore, joguei terreno na piscina, eu tô até com medo do que você vai fazer comigo, não, mas o foco sempre foi verão, enquanto você não vai ser diferente, né, inclusive tem uma, eu como boa fofoqueira, tem uma notícia aí desse verão que eu vou até dar uma pulada pra gente ir logo pra ela, eu gosto muito de saber de fofó, eu nem preciso perguntar, pra você qual foi o melhor verão da sua vida, porque nesse verão de 2021, você soube que vai ser pai, tem um sonho igual, como vocês descobriram, já era um sonho do casal, já foi um, já é um sonho nosso, assim, ter um filho, né, acho que ter, aumentar a família e tudo mais, eu conheço a Bia desde que eu tenho 19 anos, tem quantos anos agora? Eu tô com, pô, me quebrou, 28, mas não parece, eu com 22 parece ser mais velho que você, eu tô com 28, fiz 28, e eu sempre tive o sonho de ser pai, né, cara, que eu acho que é, é muito legal, porque eu trabalhava tanto, e aí você fica só com foco na sua vida profissional, E a pandemia, eu fiquei um pouco mais com a minha família, fiquei mais em casa, e eu falei, acho que esse é o momento, sabe, de dar mais um passo, de viver um sentimento novo, um momento novo na minha vida, e cara, tô muito feliz, com certeza esse é o meu melhor verão, né, que daqui a pouco tá chegando um bebezinho lá em casa, pra alegrar. Tava na hora também, 28 anos já, é a hora de... Perto dos 30, né, Alva? É a hora de fazer uns trigêmeos aí. Vocês estavam em Cancun quando descobriram, foi a viagem perfeita, né, você e a Bia faziam a linha casal praiana assim, ou curtem mais um ar condicionado no 15, e a gente se anda, coisa mais casa. Cara, a gente não é muito festeiro, mas a gente gosta de praia ao mesmo tempo, e gosto de filme também com ar condicionado no 15, porque foi assim que a gente fez nosso filhinho, então... Assistindo o Globoplay. É, exatamente, a gente em casa vendo o filme no Globoplay, a gente fez tantas coisas que vocês não podem, a gente não vai falar porque o horário não permite, mas a gente fez um filhinho, inclusive. Então, eu gosto tanto da praia, acho que tem momentos da praia que a gente gosta, a gente não gosta muito de sair, assim, de noite, né, mas a gente gosta de natureza pra caramba. Qual a noite mais quente da sua vida? Pode contar pra gente que eu gosto de detalhes, a noite mais quente é uma marcante. Cara, eu tava lembrando com a Bia o dia que a gente fez o nosso filho, porque ela lembrava... Agora é recente. Exatamente, recente. E eu não lembrava 100% do que que era. Mas a gente já vinha falando de ter, né, de fazer e tentava e até tava demorando um pouco mais, porque ela tinha... Ela tomava remédio por um tempo, se cuidava, na verdade. E aí, quando ela parou, a gente achou que fosse ser de cara e demorou. Quando a gente desencanou, a gente falou assim, não, agora não vem mais. A gente teve um dia daquele de vinho, pizza e quatro paredes, aquele negócio. Aí o negócio ficou sério. E aí, eu achei que não fosse ser pai mais esse ano e foi naquele dia ali que tudo aconteceu. Um vinhozinho, um vinhozinho. A galera maior de idade que pode tomar um vinhozinho, vai que ajuda. A gente tem um quadro que é a palavra E. Eu puxo a palavra aqui e a gente tem que cantar uma música que tem a palavra. Posso ver? Não, né? E hoje é eu contra você. Bem rapidinho. Tem as palavras aqui certinho, mas se eu for ficar pegando, vai ficar meio desonesto. Então a produção vai falar a palavra e a gente tem que cantar a música que tem. Entendi. Agora é tipo no já, ela falou, sei lá, festa. A gente tem que cantar uma música que tem a palavra festa. Eu vou perder. É verão, sei lá, dá uma vontade boa, dá uma vontade boa. Não tem essa música? Existe essa música? Tem, é Jamil, Jamil. Meu Deus, primeira vez que eu acerto um, você acredita? Fui muito feliz. Cara, você já sabia, Alva. Pelo amor de Deus, vai. Juro porque eu não sabia, tá? Eu sabia. Tudo certo aqui, você era saudável. Ai, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Do que de mim. Do que de mim. Tô ficando agora beijado. Uau. Eu sou competitivo, pelo amor de Deus. Se eu perder isso. Calma aí, calma aí. Me afogo num copo de cerveja, que melhor esteja a minha solução. E tem um enxerga, todo dia em BH. Gente, se eu perder, eu vou ficar muito oculto, vai voar o unicórnio, vai voar a palmeira. Dois a um. A Luiz Anel vai chorar até hoje. Tá, bora pra próxima, bora pra próxima. Bora, vambora. Não tava não, meu irmão, não sei o que eu tô lembrando. Três a um, hein. Essa gelada eu vou beber, saudade e saudade, eu tô da minha dor, da minha dor. Eu vou virar esse jogo. Dois a dois, três a dois. Saudade de você, se liga, quero te ver. Aqui, ó, perdi mais uma vez, gente, eu fui humilhado no meu próprio canal. Como é que pode? Ai! Por um bonito ainda, eu fui humilhado três vezes. A gente tem um quadro clássico aqui no Momot Show, que é o Vai Catar Coquinho. Aqui tem cinco perguntas ou comentários da internet, e você tem direito a responder duas delas com o Vai Catar Coquinho. Ó, Álvaro, eu te acompanho no Instagram, você é polêmico, você vai me fazer... Não, aqui é tudo Momot Show. Pelo amor de Deus. Aqui, Rudia, Rudia, cadê do Motoba? É o Momot Show que volta. Então vai. Escolher um pouquinho. Ah, eu posso escolher um? Pode escolher, você tem dois, vai Catar Coquinho pra responder. Então eu posso tirar ele daqui? Pode tirar. Meu Deus, então esse é meu. Deixa eu ver. E aí, se eu não gostar, eu posso... Vai Catar Coquinho. Entendi. A Puma 13, Mazu, mandou assim, Arthur me representa muito. Cantou o Dilsinho às sete e meia da manhã, lá no Big Brother. Teve a fechada do Líder, de Pagode, e o Arthur ficou cantando até as sete e meia da manhã as suas músicas. O Arthur tava sofrendo, né? O Arthur, ele... Sofrendo pela Carlinha, né, Carlinha? Você deixou o coitado na mão, mulher? Como é que... Cara, mas ó, eu já fiz muito show que a gente clareou o dia. Então, vi o Arthur cantando... Como é a sensação de ver esse povo chorando às sete e meia da manhã? Mas a gente faz a música pra isso, pra pegar mesmo no coração da galera, pra galera se identificar. Quando a cachaça bate no couro. É, né? Ainda mais cedo, assim, sete horas da manhã, ele devia ter tomado alguma coisa. Eu só brincava. Então, eu já tenho um pra você aqui. Então, pega esse aí, vai. Como apresentador, não volto mais nunca. Qual foi o pior negócio que o seu coração já fez? Meu Deus, são umas perguntas muito profundas, Álvaro. Você que pensou nessa... Não fui eu, fui a produção. Ah, entendi. Não, assim, eu já me decepcionei com algumas amizades, né? Então, eu sou um cara muito intenso. Quando eu acredito, assim, quando eu sou amigo de alguém, quando eu me coloco à disposição da pessoa, eu meio que luto por aquela pessoa e tudo mais. Então, acredito... Ou um pouco mesmo, né? Exatamente. É um pouco disso. Ou eu não fico com a pessoa, assim, não gosto, não me envolvo. Ou eu sou apaixonado e vou até o final. E já me decepcionei, assim, com amizade, falando da minha vida especificamente. Já me decepcionei com algumas pessoas em relação à amizade. E acreditar numa parada, de achar que aquela pessoa tinha o mesmo sentimento que eu. E a pessoa deu mole comigo. E isso é muito triste. Não faz isso não, Gita, é o Dilsinho. Pelo amor de Deus. Escolhe mais uma aí pra gente. Posso? Mais uma? Porque eu peguei, eu tenho a mão podre. Eu tenho a mão podre. Vamos ver essa. Recomendo no show do Dilsinho, encasado ou acompanhado, de verdade. É uma tristeza só ir sozinha. Gente, realmente deve ser uma tristeza do amor. Ó, porque a galera, quando vai de casal, ela acaba todo mundo chorando junto, cantando junto, se identificando com as músicas. Quando você vai sozinho, o que você faz? Você liga pra alguém, você manda mensagem 3 horas da manhã. Talvez você vai fazer merda. Exatamente. Você vai fazer uma... Fazer merda. É, o Álvaro pode falar. Então, cara, não recomendo ir sozinho, não. Nem que você não vá com... Vai com os amigos, assim, alguém que você queira... Só pra ter um amigo, né? Exatamente. Agora, sozinho, tem que ter muita coragem, porque você vai fazer uma besteira. Se eu fosse pra um show seu sozinho, eu só saía quando os catadores lá das latas que ficam no show assim me levassem junto, porque eu não ia embora, porque eu não conseguia ir embora. Bom, mas ele não usou um pouquinho. E ele não usou, ainda nenhum vai catar coquinho. A produção tá pegando leve, viu? Cara, mas... Quero polo de... Gente, o Multishow é meu parceiro, a galera do Multishow me ama. Eles não vão dar esse mole. Micael Porto botou assim. Samba está na UTI respirando por a parede. A velha guarda está morrendo e não aparece um sambista bom desde o Duno Nobre. Hoje só tem esses pagodes, mela cueca. Dicinho, pé, rugem, piê. Se não mudar esse cenário, daqui a uns 20 anos só vai ter samba antigo. O que é que você tem falar pra esse menino? Pode usar, vai catar coquinho. Eu usaria. É? Não, mas é tipo, pra ele vai catar coquinho? Pra ele? Ah, então, cara, você nem merece. Vai catar coquinho, vai. Não merece não a resposta do Dicinho. Pelo amor de Deus. Chegou nesse patamar. Quase que a planta viajou. A Rafa, CRL, botou assim. Imagina, na moral de Deus, sim, eu ia me fazer. E, inclusive, a Bia está assistindo esse vídeo. Tá? Um beijo pra ela. Ah, eu sou um ser humano como outro qualquer. Eu tenho defeitos, eu tenho dias que você acorda, que você não acorda tão bem. Mas eu acho que eu sou um cara tranquilo, assim, de relacionamento. Eu tenho muitos amigos mesmo, assim. Eu não tenho muitas inimizades. Então, acho que... Ou trabalhar comigo, ou estar comigo no dia a dia, ter amizade, amor, seja o que for. Acho que é uma parada maneira, assim. Então, sei lá. Se eu tivesse outro, assim, de repente, eu estarei com você. Gente, Dilsinho aqui hoje no Humor Multishow, tá? Tem vários outros vídeos aí pra você assistir. Deixa seu like, se inscreve no canal do Multishow, acompanha as redes sociais do Multishow e a minha também. Do Dilsinho também, todo mundo. E é isso. Eu fico por aqui e não volto mais, né, gente? Mas Multishow, me convida de novo, tá? Tô sempre de portas abertas e as pernas também pra vocês. Beijo. Valeu, Multishow. Multishow.